Estão virando a guerra agora Olha o gato Galera, que tal comprar o Europa Universalis 4 por apenas 1 dólar? E além disso as principais DLCs Link tá na descrição, clica lá, dá uma olhada que você vai poder comprar o jogo por apenas 1 dólar E ainda ajudar o canal, tá? Você ajuda o canal, leva o jogo pra casa e é isso Link na descrição, galera Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki Galera, vamos continuar com a nossa campanha jogando de Mongolia Aqui, vamos pra cima de Chagatai, galera Vamos ver o que que dá aqui Eu tenho que ficar muito de olho nessas facções rebeldes aqui Eu preciso aumentar minha estabilidade É, eu já posso fazer isso agora Acho que eu já posso fazer isso agora Não vai fazer diferença não Vou aumentar a estabilidade aqui Eu sinceramente não acho que vai fazer diferença Então, é, whatever Estourar o Império Mongol É isso aqui que nós queremos, né? Só isso, só Certo? Ok Vamos lá, galera Vamos em busca da restauração do Império Mongol Aqui Fazer um pra cá Pra capital direto Um pra cá Um pra cá Pra esses caras chegarem ali Vou deixar um desses caras aqui Vou tentar fazer o Carpet City Pra fazer Pra tentar gerar o máximo possível de War Exhaustion pra esses caras Ele vai derrubar o capital dos caras já 9k liberados Pra ir atrás de Chagatai Chagatai já deve estar quase Se entregar Ele tá 60% Opa Estou vendo essa movimentação de 10k de rendimentos Só tá os 10k Você tá vindo pra baixo Ela tá vindo pra cima Então está ok Vocês, então, por favor, venham pra cá E você venha Pra cá Vamos dar mole aqui não, galera Vamos dar mole aqui não Que a gente não pode perder A gente vai ficar como defensor Que não é ruim Que não é ruim Eles rolaram bem, obviamente Rolaram melhor ainda Obviamente De alguma forma 10 pontos de iniciativa ou 50? 50, por favor Tem que Vai vir com 10k pra cá? Não Isso aqui é Highlands, Highlands Ok Vocês estão descendo Você também tá descendo Perfeito Vamos tentar Vamos na operação resgate aqui De Chagatai, né? Vamos jogar de maneira esperta aqui, galera Jogar de maneira esperta aqui Os caras já estão tirando aquele cara ali embaixo Que é ótimo Isso aqui é Do Islands Deixa eu olhar uma coisa Caradel e Sarig Tem um pouquinho Caradel deve ter uns 5k de regimentos aqui Caradel e 1c, né? Será que essa capital vai demorar pra cair? Espero que não Espero que não Terrível isso aqui Que porcaria de coisa Não quero perder isso aqui Não quero perder do Catos De qualquer jeito eu perco do Catos Com uns 10 de prestígio Estão ok Deixa eu aproveitar Essas Parnetor que eu tava construindo aqui, galera Eu vou fabricar Clay nessa província Dá pra eu fabricar mais uma? Não? Ok Deixa eu voltar esse cara E vamos começar a construir Spy Networks em outros caras Inclusive Em você, por exemplo Viu, Spy Networks? Por favor, fique E vamos tentar fazer o SIG mais rápido Pena que esse cara só tem 1 de SIG Se ele tivesse mais Seria lindo Tentar fazer SIG nesses lugares Eles já recompôs o exército deles Isso aqui é tudo Oirant Mas em compensação Abre espaço Pra que a Arkham Se Reestabeleça Esse exército aqui Tá na loucura Tá total Crazy Mas ok A cara aqui tem 1 de Manu E vamos usar você Eu preciso de 3 regimentos apenas Tentar economizar Manpower Tem coisa que a IA não faz Coisa que a IA não faz Se nós olharmos aqui Provavelmente o Manpower Desse cara está baixo Manpower de Oirant Não, na verdade Ele tem 12k ainda Surpreendente Quero tirar esse cara da guerra Deixa eu ver a movimentação desse cara Esse cara está vindo pra cá Então se eu movimentar pra cá Provavelmente ele me pega Vou ver a próxima movimentação Esse cara está andando pra cá E eu não estou Vou tentar fugir pra cá Acho que dá tempo Ah, deu tempo Talvez não tenha dado tempo Arm Tradition Eu vou querer Arm Tradition E eu vou doar grana Pra esses caras Estarem felizes comigo Perfeito Aquele Arm Tradition Ele pode fazer Uma enorme diferença 14% aqui Pra que eu consigo Já fazer paz Com esses caras Oh God Ele deve ter mais exércitos Vindo pra cá Definitivamente ele tem Obviamente ele tem Meu Deus do céu Onde você arrumou isso tudo Pior que nós rolamos bem O problema é que esses caras Vão chegar 8 de janeiro 9 de janeiro Talvez a gente ganhe Ok Perfeito Isso aqui é montanha Isso aqui é O problema é que se Vamos ver as próximas As movimentações Esse cara cancelou A movimentação dele Ele está subindo Esse cara chega de 4 de fevereiro Ainda demora Uma eternidade Acho que poderia cair Seria lindo Seria lindo isso aqui cair Obviamente não cai Obviamente não cai Vamos tentar pegar esses caras Meu Deus Que tanto de exército Esses caras tem What the fuck Ok Esse cara sai da guerra Pelo menos isso Não é o reparamento Ok Lindo Thank you Vou ter que resetar a guerra aqui A gente reseta Não tem problema E agora nós só estamos Contra Oirat E Sarig Yogyir Que provavelmente já se entrega também Certo? De fato já Corre o parênteses de grana E talvez Andamos tratado com Oirat Ok Tchau Thank you Então Oirat agora é aliado Só de cara del Então agora é só cuidar de Oirat Não é o melhor start Já estamos em 1453 Essa guerra aqui já era pra ter acontecido Já era pra ter expandido Pra outros lados agora Mas ok Ok Nada que vai Oh god Não tinha reparado nisso aqui Tudo bem Olha Eu não entendo Por que o meu exército É tão fraco Perto do deles Não faz sentido Ele tá com a mesma tech Eu tenho mais disciplina Eu acho Cinco regimentos aqui Estão completamente Inúteis Vou deixar esses cinco regimentos aqui Recuperando minha natura E vamos pra frente Aqui Tentar fazer circo Nesses caras Deixa eu ver como é que eles estão de exército Aqui tem bastante ainda Você tá vindo pra Eu pego você aqui Aqui é Highlands Mas eu acho que vale a pena Por mais que seja Highlands Doze contra quatro A tendência é que eu ganho Ok 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 E se a gente consegue fazer um Carpet siege aqui Enquanto ele tá Zoando um exército de Sarag De Arkandeli Você tá vindo pra cá Meio Gosto da ideia De pegar os seis aqui Meio que gosto Meio que gosto bastante Inclusive Por mais que isso aqui Seja Highlands Vai ter outro Tick Que pena Agora eu já não estou tão confiante Estou menos confiante ainda Oh God Desce pra cá Desce pra cá Desce pra cá Nosso Manpower Tá zerando Uau Ok Como é que tá os exércitos Desses caras Ele tá com algum Algum Ah tá aqui Ok Entendi Perfeito Estão virando a guerra agora Oh God Eles fizeram paz Com Shagatai Maldita Shagatai Tá Então agora é hora de me defender Eu estou contra um monte de regimentos Tem que pegar eles Divididos Basicamente Ah Ming ainda Declarou guerra também Legal Isso pode ser bem interessante Isso pode ser bem interessante Você vem pra cá Vem pra cá E pra cá Só que o problema É que ele vai vir primeiro Em mim Ele tem 10k de regimentos Tem tudo isso Depois a gente faz paz Antes De Pegar a capital desse cara Depois nós vamos fazer isso Shagatai tá mandando Shagatai Tá me mandando Royal Marriage Quem são seus inimigos? Temos Oxiana E Oirash Talvez você seja Um aliança Que eu queira manter Talvez seja Ok Tá em menos 35 Definitivamente Mas não Vamos conseguir derrubar Essa Siege aqui Antes dos exércitos Eles chegarem Então Tomar muito cuidado Com isso Inclusive Começar a reunir Meus exércitos ali Porque a chance De ele atacar Isso aqui É bem grande A chance Não sei o que acontecer Todos vocês estão se movendo Para lá Eu espero Não sei Ainda não Na verdade Você também pode Também vem para cá 13 e 4 Ele tem 17k Nós temos um pouquinho mais Mas de novo Eu nem tenho inflação Por que que tá me dando Essa Na verdade Eu tenho Pior que eu tô com um cara De inflação Não Não tô Com ninguém Só Strength Legitimacy E Irre Creation Reduction São péssimos Advisors Péssimos Advisors Um cara do prestígio Talvez Na verdade Eu acho que Eu não quero Ninguém Vou demitir Esse cara Vou demitir Esse cara E tentar pegar O cara do National Unrest National Unrest Aqui pra gente Vai ser bem interessante Você pode vir pra cá Talvez Já seja A hora De fazer paz Tô dando Over extended Nessa guerra Aqui já Eu preciso de War Reparations Remain Independente Não Eu preciso Dessa província Aqui E dessa aqui E de grana Principal Sem a capital Não vai rolar Sem a capital Vai ser impossível E o pior Que eu tô sofrendo Uma tonelada De atrito Aqui Uma tonelada De atrito Tem um regimento Ali pra pegar Vou pegar Obviamente Vou pegar Um exército A menos Faz diferença É aqui Também pra vir Pra cá Ming Aparentemente Vai ser destruído Aqui Talvez não É não Vai ser Vou fazer isso Também Aproveitar E pegar Esses caras Aqui Menos exército Pra Oirat Thank you Cada vez mais Diminuindo a chance De ele Virar Essa guerra Uma das coisas Que eu vou fazer Aqui É o seguinte Vou deixar Três regimentos Aqui Mais uma cavalaria E esses caras Vou colocar No Coisa da frente Aqui eu vou sofrer Um pouco mais De atrito Enquanto eu estiver Fazendo siege Mas uma vez Que eu faço a siege Aqui eu vou parar De sofrer atrito Com esse exército E eu meio que Defendo esse cara Aqui Muito bem Obrigado Ok Depois Oh Seu exército Tá aqui Gatinha Ming Se você quiser Acesso militar Tá É vontade Vou passar Pode ir lá Tem problema É nóis Tamo junto Ming Ming do meu coração Vou fazer esse cara Trazer pra cá Só porque ele tem Um siege Só porque ele tem Um de siege Pode ajudar A gente Mano 42 Ah Olha sério Só pra esse cara Continuar essas Coquins Inúteis Ali Cara O cara tem 48% De chance De chance De Bora Tem 6 Ok Acabou 4 6 5 3 Ok Isso significa Galera Que ele vai aceitar Praticamente o que eu pedi Galera Eu vou encerrar Esse episódio Espero de verdade Que vocês tenham gostado Mais do que eu apresentei Vocês comigo Até o próximo episódio Tchau Tchau